Galera, sejam bem-vindos, eu sou o Duarte e bora lá conquistar mais um troféu no jogo Adventure Time, o Segredo do Reino Sem Nome. Então já fica à vontade para se inscrever no canal, por favor deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. O nome do troféu que a gente vai conquistar é Oceano de Medo e a especificação é a seguinte, nós precisamos encontrar a Princesa Pesadelo. Galera, antes da gente enfrentar o Mestre, eu quero passar aqui um macete para vocês. Vocês vão ter que ir até a Casa da Bruxa e vocês vão ter que comprar a Invencibilidade para poder enfrentar esse Mestre aqui, senão vocês não vão conseguir passar. Aí vocês vão precisar de 30 Coins e também de 20 Corações de Demônio. Esses Corações de Demônio você consegue conforme você vai matando os inimigos. Aí você faz todo o procedimento, vai lá na Casa da Bruxa comprando essa Invencibilidade, que é esse saquinho que eu vou equipar agora, dá para enfrentar ele tranquilamente. Bom, deixei equipado, agora eu vou entrar aqui no Castelo, nessa parte final dele, e aqui a Princesa Pesadelo vai deixar o Mestre para que a gente possa enfrentar, é o Sócia do Fino, é uma Sombra, então eu não posso atacar ele, senão eu vou tomar dano. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar Start, aí eu vou equipar esse item aqui com bolinha, aí eu vou ativar o Jake, aí eu aperto o Triângulo, o Jake sai de dentro do Bolso do Fino, aí eu vou lá e ataco essa Sombra, Aí eu chego perto do Fino com o Jake, e aperto o X para voltar para o Bolso dele. Bom, agora eu vou apertar Triângulo para acionar a Invencibilidade. Agora eu vou começar a atacar esse Mestre, para que eu consiga liberar o procedimento correto para derrotar ele. Bom, tinha quatro pilares ali com umas tochas em cima, uma em cada canto da tela, então ficou escuro para que ele pudesse me atacar, Só que quando eu usei a Invencibilidade, aí eu ataquei ele, e aqueles pilares lá com as tochas foram destruídos. Automaticamente ali no solo, tem uma parte que eu vou pisar e vai acionar um facho de luz. Bom, foi acionado, então esse é o procedimento que a gente vai usar para derrotar esse Mestre. Aí eu vou ficar aqui andando, ou melhor, correndo na tela, para chamar a atenção dele, para que ele venha justamente para o meio da tela. Aí eu vou lá, piso de novo naquela parte escura, para acionar aquela luz, e aos poucos eu vou derrotando ele. Então o procedimento é bem básico, galera. Deixar o esquema certinho aqui para vocês passarem esse Mestre aqui logo de primeira. Bom, ele vai dando essas investidas, é só a gente desviar. Aí a gente vai fazendo sempre esse procedimento, aí fica bem fácil. Bom, galera, já está chegando quase na sequência final. Eu vou fazer mais algumas vezes. Dá para derrotar ele definitivamente. Bom, ele foi derrotado. O procedimento é bem básico para a conquista do troféu. Agora eu vou me dirigir para a parte final. Aí eu vou encontrar a Princesa Pesadelo. Galera, agora vai ser confirmada a conquista com o troféu Oceano de Medo. Bom, troféu conquistado. E essa é mais uma dica que fica do Dorteira Play. Eu agradeço a todos desde já. Fiquem com Deus. Podem contar comigo. E é nóis sempre. Fiquem com o troféu Oceano de Medo.